Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou aqui mostrar pra vocês e falar um pouquinho mais. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os celulares de mostruário que eu comprei. Eu fiz um vídeo falando sobre esse que é o meu celular, que é o XS Max. E eu comprei ele um celular de mostruário. E pra quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar um link aqui no card, onde eu explico exatamente como aconteceu a compra, por que eu comprei ele, como é que foi. E falo um pouquinho especificamente do XS Max, também naquele vídeo, tá? Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre celulares de mostruário e fazer um update, né? Eu tô com eles, vai fazer uns três meses. Esse aqui é meu, esse aqui é da minha mãe. E eu vou tirar as dúvidas que surgiram nos comentários e falar um pouquinho mais sobre eles. A atualização. Muita gente pergunta da tela. Como vocês podem ver, a minha tela tá perfeita, não tem problema nenhum com ela, tá incrível. Eu tô com a película que foi colocada junto, né? Então só pra situar vocês um pouquinho. Esse celular aqui é meu, esse aqui é da minha mãe, tá? Os dois foram comprados da mesma maneira. Pra comprar esse celular de mostruário, foi comprado... A primeira dúvida que surgiu é onde foi comprado. Foi na iPlace de Joinville, do Shopping Miller, tá? Quem tiver mais dúvidas, eu posso colocar o endereço da loja, enfim, as informações dela aqui embaixo. Ela foi à loja da iPlace, do Shopping Miller. Pra comprar esse celular, no pacote, na hora de comprar ele, precisava ser comprado o celular, a película e uma capinha. No outro vídeo teve muitas dúvidas. Meu Deus, a capinha custou 100 reais, a película custou... Nem lembro mais quanto custou a película, mas custou bastante também. A película, acho que foi em torno de 60 reais. Porém, gente, essa película aqui, maravilhosa. Se eu pudesse gastar ela, se ela custasse 100 reais, eu comprava. Porque eu já tive no meu outro celular, que era um 8 Plus. O problema é horrível. Ou você comprava uma de vidro, que não pegava as bordas, e daí ficava toda soltando. Ou se era aquela de silicone, que daí pegava a borda e não soltava, arranhava inteira. Uó, sério, uó horrível. Ah, eu usei já no meu 8, aquela que era preta em volta, igual essa aqui. E não adiantou, porque eu comprava aquelas baratinhas. As outras eu paguei em torno de 15, 30 reais. Essa aqui foi um pouco mais. Eu não lembro exatamente o valor que eu paguei na capinha, tá, gente? Mas eu lembro que foi um pouco mais caro do que a gente tá acostumado a ver nos lugares. Porém, ela é uma película que tem uma bordinha preta. Ela pega todo o celular, ela não deixa aquelas frestas. Ele fica aqui, essa lateralzinha mais solta, tá? Que é normal, porém com a capinha ela protege super bem. Nunca soltou, nunca tive problema. Ele teve quedas, sim. E ela ainda, ele tá sujo, tá? Mas ele tá em perfeito estado. O da minha mãe é a mesma coisa, tá? Igualzinho, mesmo processo também. Essa capinha também foi feita. Aí falaram, nossa, vocês pagaram 100 reais na capinha. Não vou tirar o da minha mãe agora, mas mesmo processo, tá? Eles são bem parecidos. Você pagou 100 reais na capinha. Gente, isso foi no combo, tá? O meu celular saiu por 3.500 reais, que é um XS Max. E o celular da minha mãe saiu por 2.400 e uns quebrados. Deva 2.500. Só que a gente só poderia comprar ele nesse valor se comprasse junto com a película e com a capinha. Então, vamos supor que o meu aí deu 2.700. Eu não vou chutar que a película foi 100 reais. Eu não lembro quanto ela custou. Acho que foi um pouco menos de 100. Mesmo assim, esse celular aqui, nos outros lugares, estava em torno de 6 para 7 mil. Então, foi um valor muito em conta. Eu quis dizer no outro vídeo que foi barato. Não que a capinha e a película foram baratas. É que acabou saindo barato no combo, né? Na hora de comprar. Mas sim, a capinha é de uma qualidade muito incrível. Eu estou usando ela há 3 meses já. Repito o que eu disse, ela está suja agora. Porém, ele já caiu várias vezes. Ela protege muito bem. Eu vou colocar ela agora para vocês verem como ela engloba o celular. Ela protege muito bem. Ela não está amarelada, mesmo com o uso, tá? E realmente, não foi barato. Porém, se eu precisasse comprar de novo, eu compraria. Porque são capinhas muito boas. O celular fica bonito nelas. E elas são de qualidade muito incrível. Outra coisa que eu falei no vídeo. Que o meu era uma linha premium. Não é que é uma linha premium. É que comparado com o XR, que é esse da minha mãe. O meu XS Max, ele é um pouco mais como se fosse um premium, tá? Mas eu sei que a Apple não tem linha premium. Isso foi uma das dúvidas que estavam nos comentários. Esse da minha mãe é um XR, tá? Os dois são de 64GB. Assim dá para ver um pouco a diferença de tamanho de tela. E o meu tem as duas câmeras. A minha mãe tem uma só. Repito o que eu falei. O meu foi 3.500. A minha mãe foi 2.500. Eles foram comprados juntos, na mesma loja, no mesmo processo todo. Depois de três meses, considerações. Nenhuma consideração, porque o celular está incrível. Está maravilhoso. Perguntaram se tem garantia. E assim, os celulares tinham garantia. Eles não tinham a de um ano da Apple, porque eles eram de mostruário. Então, eles tinham de seis meses. Porém, estão intactos, perfeitos. Software, tudo bem. Tudo ok. Tudo tranquilo. Essa é a minha atualização para vocês. Porque muita gente perguntou. Teve dúvidas no vídeo. E eu acredito que eu estou respondendo a maior parte delas. O meu celular, que vocês vão conseguir ver. Como eles são de mostruário, o meu celular não tinha nada nesse adaptador aqui. Eu até comentei no outro vídeo. O que você tem que olhar quando compra um celular de mostruário. Bateria, tela, né? Se não tem nenhum risco. E aqui o pluguezinho, se está bom ou não. O meu, tudo perfeito. Da minha mãe também, tudo perfeito. Só o pluguezinho dela que estava um pouquinho gasto. Porém, não houve problema nenhum. Não é falta de conexão. Não é difícil de carregar. Nem absolutamente nada disso, tá? Tudo em perfeito estado. Os dois celulares estão com três meses. Os dois já tiveram quedas. Os dois estão ok. Tudo perfeito, tudo ok. Compraria de novo com toda certeza, tá? Eu achei que valeu muito a pena. Foi muito, muito bom. E esse foi o vídeo agora. Se tiverem mais dúvidas e quiserem comentar aqui embaixo. Inclusive dúvidas sobre o XR que eu possa responder para vocês. Comentem aqui que eu trago um vídeo, então, só sobre ele também, se for a questão. De câmera, os dois são muito bons, tá? Inclusive, quando o meu está carregando, eu não posso tirar foto. Eu uso o XR e ele é muito, muito bom. O retrato dele também é muito bom. Então, os dois celulares valem super a pena. Claro que eu prefiro o XS Maxx, mas os dois valem super a pena. E por ser demonstrado também, o valor compensou bastante. Espero que eu tenha respondido. Com vocês um super beijo e até a próxima. Tchau!